Música Então pessoal, estamos aí para mais uma atividade Hoje vamos trabalhar uma aula para o encontro virtual do Médio Sul do Oeste Evento de capoeira, beleza? Estamos aí com o grandeado, aluno da velha guarda Ele que já faz capoeira há muito tempo E se destaca muito na parte teórica da capoeira Hoje a gente vai trabalhar em uma questão de movimentação do solo Ataque, defesa Hoje a gente vai estar defendendo e atacando Para melhor vocês entenderem, beleza? Bom Iago, agora você vai se deslocar um pouco mais para lá Um pouco mais Isso E a gente está sempre com um instrumento Dessa vez é o pandeiro Instrumento lúdico da capoeira Fazer som só de vocês entenderem a importância do pandeiro na capoeira Pronto, vamos observar o quanto o pandeiro é importante na hora da aula, né? Motiva a você a se movimentar melhor A se locomover melhor na hora da movimentação Fazer aqui primeiro um trabalho de ginga, né? Porque toda atividade é obrigada a você fazer um aquecimentozinho, um alongamentozinho E na capoeira o nosso alongamento é feito na ginga Porque já vai estar movimentando o corpo todo, né? Fazer uma movimentação de ginga aqui, ó A ginga da capoeira Enquanto eu estou gingando Iago está aqui só observando Mas já trabalhando na mente dele O que pode sair dentro da ginga Que é os ataques com as defesas Beleza? Uma vez aquecendo A gente agora vai começar Fazer primeiro as defesas Montada nos ataques Onde você vai estar saindo de uma armada De um melo de compasso De um martelo De um parafuso De uma peça De um rabo de arraia Enfim A grande maioria dos golpes Giratórios Tanto eles em 90 graus 160 graus Ou 360 graus Beleza? É... Agora Um pouco de Movimentação de Esquiva Pra isso eu vou pedir algo Pra ele se locomover Pro lado de cá Né? Ele vai se locomover Pro lado de cá Olha a facilidade que ele tem Né? De manobrar Né? Como se ele estivesse Gingando pra trás Gingando pra trás Saindo o golpe O golpe tá ainda Tá saindo Ele vai me atacar Eu tô saindo pra frente Ele tá me atacando Ó Tá me atacando Né? Ó Eu travei aqui Ele parou Aí a mente dele Já deu pra entender Na mente dele aí Que ele parou Porque eu parei também Porque agora O perigo vai correr Pro lado dele Né? Aí se eu for pra cima O objeto dele Ó Se esquivar Tá saindo Observe a importância dele Fazer a capoeira Entendeu? E é a capoeira na prática Aqui Certo? Ele agora vai esquivar Um pouco mais Pra lá pra trás Né? E aí eu vou passar Pra vocês Um pouco da esquiva Né? Dentro da capoeira Também Pra você sair De golpe Ó Uma esquiva pra cá Né? Ó Dentro da ginga Outra esquiva pra cá Dentro da ginga Ó Gingou Esquiva Ó Gingou Esquiva Então Então estamos aí Já com Duas esquivas Né? Que é a defesa Da capoeira Quando o golpe Vem Você Cocorinha Quando o golpe Vem Você Se esquiva Se saindo Dos golpes Beleza? Agora Eu fiz duas defesas E vou estar fazendo Dois ataques Pra você estar Se defendendo Com as esquivas Nesse ataque Que eu vou estar fazendo O primeiro ataque Que eu vou fazer Com ele Vai ser um ataque De melô de frente Né? Que é um golpe Base da capoeira Dei na ginga Com a melô de frente Aqui ó A ginga A melô de frente Ó A ginga A melô de frente Você vê que A cabeça dele Ó Trabalha saindo O golpe Trabalha saindo O golpe Toda vez que o pé vai Você observa Que a cabeça dele Dá uma Descida Fugindo Do ataque Da melô de frente Mais uma vez Vai entender melhor Melô de frente Melô de frente Ó E observa Que o pé Ele passa próximo Cerco de dois Três dedos Na cabeça dele Pra obrigar ele Se esquivar Beleza É Vou pedir Para ele Gingar um pouco Mais para trás Né? Um pouco mais Isso né? Agora eu vou estar fazendo É O golpe de armada O golpe de armada Ele reclam um pouco Mais de atenção Mas essa tensão Ele já tem Porque já é muito tempo De capoeira Ele já sabe o risco Que é Se o pé Pegar na cabeça Certo? Aí vai ter Ele vai continuar Onde ele está Porque é um golpe 360 graus Um golpe giratório Então ele vai ficar parado Então ele vai ficar parado Só observando Essa armada Engol Engol Essa armada Engol Engol Essa armada Aí No ataque de armada Você pode se sair Tanto na cocorinha Quanto Na esquiva Pensando de que forma Toda vez que você for atacado Existem Inúmeras formas De você se defender E essa Que a gente está trabalhando agora É algumas Que você vai utilizar Na roda de capoeira No dia a dia Esquiva lateral Esquiva de frente Cocorinha Negativa Tudo isso aí Para você se defender Do ataque do capoeira Exemplo Eu vou atacar E algo Comendo de frente Vem Aqui comendo de frente Em meio Ataca comendo de frente Em meio Daí comendo de frente Observando Então nesse pataço Ele Mergulha na esquiva Mergulha na esquiva Certo? Agora Vamos fazer A queixada Botou a base Queixada 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 Toda vez que a queixada Sai Ele Mergulha na esquiva Toda vez que a queixada Sai Ele Mergulha na esquiva Então essa é a forma Que nós temos Para atacar E se defender Beleza? Um detalhe importante É ele não ficar parado Observa que ele caminha Para frente Como se estivesse Vindo com o ataque Ele percebeu Que vai ter o contra-ataque Ele vai retornar Para trás Ele vai retornar Com isso aí Ele está tendo A movimentação de xinga Ele está entrando Para o jogo E está saindo Para o jogo Entrando para o jogo E está saindo Para o jogo Essa é a forma De ele sentir A capoeira Ele vê que a capoeira Está fazendo bem Para o seu dia a dia Beleza? Então hoje Foi essa aula aí De ataque e defesa Com o aluno E ele vai estar agradecendo A vocês E até uma outra oportunidade É ele? É pra ele A capoeira Poder ser Engajamento E poder Colocar Nós Cadeira aqui No meio da capoeira Para mostrar Para a sociedade Que nada é impossível Tudo é possível Tudo é possível Abraço a todos A visão de água É que você Basta querer Ele quis Então ele está Lindo da capoeira Ele se destaca No Instagram Então essa aí Foi a videoaula Virtual Do encontro Sudoeste Na capoeira No meio da capoeira No meio da capoeira É isso